Estar dentro do campo do futebol. Mostrar que os jogadores estão em forma. Maurício, o que é chegar cedo para o jogo? O que é chegar cedo para o jogo, Maurício? Me mostrar a categoria dentro de campo. Para chegar cedo, para mim é chegar às 5h30. Eu saio às 6h, né? Eu acho que é isso. Chegar cedo tem que chegar muito cedo mesmo, que é para começar a jogar bola cedo. Agora você me confessava, agora há pouco, que tinha um jogador que estava atrapalhando o início do jogo. O que seria esse jogador? Rapaz. Primeira letra. A primeira letra é o Leandro. Leandro é um dos organizadores, atrasa bastante a partida. O goleiro em forma. É o cara que é a barreira humana da equipe da TV Antena 10. Quer fechar o gol da TV Antena 10, se você fechar o gol? É porque eu sou grande e só tenho medo de goleiro mesmo, que é agarra a bola. Os outros se batem a gol, dá para pegar um pouquinho ainda. Então você é o cara? Não, sou um deles. Essa aqui que ele disse que é o Eugênio Pelé. Já pegou o Eugênio Pelé, o Eugênio Amaral, teve um novo nome, Eugênio Amarildo. E aí, é tanto craque resumido em uma só pessoa? Pois é, rapaz. É muita... Vários apelidos carinhosos, pessoal, me dando no mundo do futebol aí. E a gente está aceitando, né? Que ele faz parte do futebol. O certo mesmo é que dentro de campo são craques. Mas quem sofre mesmo é a bola, que não consegue rodar nesse campo do Antenal. E aí 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 E aí